Um convênio entre o município de Farroupilha e o governo do estado firmado há diversos anos foi rescindido nesta semana. O estado manifestou ao poder executivo de Farroupilha o desejo de não mais manter aberta a agência do Cine na cidade. Diante do comunicado, a prefeitura municipal remeteu à Câmara de Vereadores um projeto de lei solicitando a autorização para a contratação de funcionários a fim de que o posto não fosse fechado. Com o projeto aprovado, o prefeito Admir Barretta nomeou nesta terça-feira Cuca Angnone, coordenador do Cine, e designou uma funcionária para atuar na agência. Já faz um ano e meio que o estado demitiu o funcionário que era do estado e que trabalhava no Cine e desde então o município assumiu esse compromisso de continuar atendendo as pessoas, porém nós dependíamos sempre da coordenação que não era local. A partir de agora, com esse projeto de lei, nós temos a coordenação aqui no Cine, o Cuca Angnone assume essa coordenação, que foi designado pelo prefeito com uma função gratificada, e com ele também mais uma servidora que estará a seu dispor para que a gente possa agilizar a agenda, atender melhor o farroupilhense e garantir que ele não saia de farroupilha para encaminhar o seu seguro-desemprego, que a gente sabe da dificuldade de ter que se deslocar para outro município em função de um desemprego. Na verdade, antes do rompimento do contrato por parte do governo do estado, o próprio governo estadual pouco participava com a agência do Cine em farroupilha. É, participou sempre muito pouco e agora então se eximiu completamente dessa responsabilidade, que é uma responsabilidade que o prefeito Barreta assumiu com recursos humanos e também com os demais recursos que são necessários para desenvolver esse trabalho. Então nós temos o bom senso sim da administração, a gente sabe da importância disso e eu acredito que o trabalho agora vai funcionar melhor porque realmente nós teremos duas pessoas para atender essa demanda. A agência do Cine em farroupilha não fecha por uma decisão governamental do prefeito Barreta? Exatamente, não seria obrigação do município arcar com essa responsabilidade. É uma responsabilidade do estado e nós sabemos que assumindo essa responsabilidade ela é para sempre. Mas temos certeza que vai funcionar muito bem até que a administração entender que assim deva acontecer. Agora o Cine pertencendo à Secretaria da Assistência Social e Cidadania, quais são os projetos que a secretária também prepara para esta área do trabalhador desempregado? Nós temos a intermediação de mão de obra e além disso nós temos uma grande preocupação porque nós temos muitos casos de pessoas desempregadas no município e que trabalham muito pouco tempo em cada empresa e acabam voltando para o seguro-desemprego. Estamos preocupados em poder trabalhar outras questões com essas pessoas e também conversando com as empresas para ver qual é a demanda, qual é a necessidade que eles têm para nós estarmos qualificando pessoas para as vagas existentes e também pensamos em trabalhar a autoestima dessas pessoas para que elas realmente possam permanecer no emprego e melhorar as suas condições dentro da empresa em que ela já está inserida.